Esse mês, uma vez, uma vez por semana, às terças-feiras, de 9 às 9h30, nós vamos estar ao vivo no canal do Facebook Alienação Parental Basta, Facebook Alienação Parental Basta, que não é só da Concausa, são de vários movimentos do Rio, do Brasil, alguns da América Latina, um pessoal de Portugal que fala com a gente, falando sobre o tema, falando sobre os casos, como se dá a situação da alienação parental.